O que vai vir em mim? Aparentemente... Pastel de queijo? Hum, nossa, pior que eu acho pastel de queijo meio enjoado, mano. Prefiro de frango com o catupereiro. Ué, quem falou que o bambuzo não pega no poder dele? Ué, ele bambuzou no poder ali, mano. Fake news quem falou isso ontem. Eu não lembro quem foi. Espero queijo seu bambuzo. Vai. Ah, então o lixo... O lixo que estamos enfrentando aqui não tinha bambuzo, ou? nossa on sostem a minha uma Ah, 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 ah! 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 Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Ah! Meu deus. É tipo, minha zarina já tá cansada, já tá ofegante. Encontrado galera. Vai dar M1? Nossa, o monstro tem End Fury, mano. Fudeu. Que isso, mano? Oxe, ele foi pro Ballet? Nossa, End Fury com o Bamboozle, né? Mano, eu tô muito morto aqui em cima, velho. Ele vai dropar no buraco, eu tenho 100% de certeza. Dropou. Tu não dropou? Panic. Fudeu galera, árvore. Ah, dá volta. Deu merda. É, se ele tivesse a perk de esposa do Cavaleiro era meu fim ali. Nossa, ele capotou, mano. Vou dar uma volta na caixa d'água e voltar pra essa parte. Na real, vou correr pro 4, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem lá. Caramba, cadê as paletes daqui, galera? Hummm... Fudeu pra mim. Uuuuuh... Meeeee, bubinha! Capotou! Tiro. Nossa! É, galera! Oxe! Meu Deus, socorro! Tenho medo... O que? Ele fez animação como se tivesse me dado M1? Tá lagado, eu acho. É, mas cancelador não dá essa animação. Eu vou grindar, mano, seu louco. A porra, ele rushou. O que? Meu Deus, velho! Que bugado! PANIC! PANIC! Puta, aqui só tem essa janela, né? Não pegou? Tô de no ping, velho! Tô de no ping, velho! Ah! Ele cancelou de brincadeira, galera. Agora ele tá hashtag... Ah! O cara me marcou, velho. Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Ele tá tryhard. Fudeu, fudeu, fudeu. Ai, eu odeio o Ghostface tryhard, mano. Tá marcando com o poder, velho. Socorro! Socorro! Ah! Nossa, velho! Ai, survive! Ah, mano, a Meg não abriu, velho! Não, mas pode ser brincadeira que a Meg não abriu o portão, né, velho. Nossa, eu vou pular direto, fudeu-se. Ah, ele tá muito rápido, o Bloodlust 25, velho. Ah, não tem Palette aqui. Ah! 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 Ah!